Bom dia! Primeiro dia, né? Dormi com o cabelo finalizado, dormi de touca de cetim e... O cabelo tá praticamente intacto, né gente? Mas eu percebi aqui, ó, tão vendo? Que tá meio que uma caspa falsa, ó. Sei lá. Mas eu acho que é só aqui. Deixa eu ver se tem em outro lugar. Não parece ter, né? Meu, o cabelo fica muito intacto, é muito engraçado. Parece de mentira até. Se pá, eu vou passar uma aguinha aqui só pra tirar esse efeito. Ou sei lá. Meu, acabei de acordar. Tô cheia de remela mesmo na cara, assim, ó. Tipo, levantei e venho aqui pra frente da janela pra dar uma luz bonita. E tirei a touca pra vocês verem. Mas esse é o nosso primeiro day after. E eu acho que ele tá lindinho. Na vida normal, eu bateria um secador hoje pra, tipo, só dar uma, sabe? Uma bagunçada. Mas eu acho que vai ficar a mesma coisa, então eu vou deixar assim mesmo. E é isso. Agora eu tô indo arrumar minha casa e fazer uma bagunça, né? Um monte de coisa. Vixe. Voltei, pessoal. Ó, segundo dia. Tô aqui de touca de setim. Acabei de acordar. É, são duas e meia da tarde, sim, ó. Acabei de acordar porque eu fui dormir às seis horas da manhã trabalhando. É a vida da blogueira. Mas enfim, ó. Nosso segundo day after. Hoje ele já tá mais murchinho, né? É mais compacto. O dia tá bem nublado e assim. Não sei se isso interfere. Tipo, ele não tá úmido, né? Eu tô até achando o tempo um pouco seco. Mas, assim, eu já percebi que realmente aqui, ó, criou umas caspinhas falsas. Bem pouquinho, mas criou. Então, eu acho que se eu passar... Ah, isso aqui é meu cabelo branco mesmo. Olha só. Mas eu acho que, tipo, se eu passar só um pouquinho de óleo junto com o gel, eu acho que esse problema já se resolve. É, ontem eu comecei a desmanchar alguns caixinhos, principalmente aqui, assim, ó. Porque eu tenho essa mania de ficar assim e tal. E aí eu vou, tipo, transformando um caixinho em dois. Peraí que meu gato tá querendo holandê o prato que eu tava comendo pizza. Não pode, neném. Não pode. Você é lindo, mas não pode. Dê oi pro vlog. Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal! Eu sou o Shimeji. O gato príncipe. Eu gosto de carinho. E eu sou de cão. Mas, então... É... Meu, mas o cabelo é intacto, né? No segundo day after, eu acho que ele tá muito... Muito certinho. Deixa eu ver aqui na parte de trás. Se eu consigo mostrar pra vocês. Peraí. Vocês tão conseguindo ver, pessoal? Eu espero que sim. Ó. Parte de trás do cabelo. Bem de boa também. Esse é o meu relatório de hoje, meninas. Tudo bom? E tô também tomando banho com touca, tá? Não com a de cetim, né? Com uma touca própria pra banho. Mas, tipo, não tô nem deixando molhar aqui a nuca. Tipo, tô real mantendo esse cabelo aqui pra vocês. Pra gente ver quanto tempo que dura esse gel. Meu. São três horas da manhã. Eu tava gravando. Gravando não, editando. E eu já tava deitada, na verdade. Por isso que eu tô indo dormir agora. E eu tinha esquecido da touca. Eu já tava de olho fechado, gente. Sério. Mas, enfim, ó. Meu cabelo tá aqui, ó. Eu tô sentindo ele mais macio. Mas eu tô sentindo que tá ficando com umas caspas falsas. Tão vendo? Vamos ver amanhã. Sei lá. Ai, quase chutei o gato. Nossa, que ótima mãe de pet. Luiz, é meu! Bom dia, gente. Nossa. Eu, real, acabei de acordar hoje. Bem. Ó o nosso cabelinho. Tem um gatinho vindo aí, ó. Tadinho. Todo mundo tá com a carinha de sono ainda. A gente acabou de acordar, real. Mas, ó. O cabelo tá assim. Tá começando a ter um pouquinho de frizz aqui, ó. Aqui já deu uma amassada. Porque o que eu tô sentindo... Lembra nos primeiros dias que eu disse que o cabelo tava bem durinho? Sabe? Ele ainda tá com caixa de talzões e ele já não tá mais durinho igual gel. Ele já tá com uma textura mais como se meu cabelo fosse de creme, sabe? E eu tô gostando, porque o cabelo vai mudando ao decorrer dos dias. Mas tá aqui, ó. Bem intacto ainda. Vou fazer um carinha aqui no meu gato. Beijo. Ó, ainda estamos no The Extra. Temos uma banho. Mas eu só queria mostrar minha pontinha pra vocês. Super bonitinha. Deixa eu ir aqui agora. Meu que vai ver se quentou. Bem, gente. Agora eu vim um pouco mais acordada. É... Vou mostrar pra vocês o cabelo. Acabei de tomar banho. Usei touca de novo, né? Tô fazendo o mesmo procedimento. Toca pra banho, toca de setinho pra dormir. É... Como eu falei pra vocês, ó. Tipo, aqui, assim, já não tem cacho. Isso não me incomoda nem um pouco. Mas eu acho que é importante mostrar pra vocês o resultado, né? Que eu acho que é isso que vocês querem ver no The After. Então, tipo, aqui, assim... Principalmente nas laterais. Na nuca eu acho que nem tá tanto. Tá um pouco, mas não tá tanto. Agora, nas laterais, eu acho que é por causa de dormir e tal. Onde tem mais atrito, tá mais sem definição. É... Mas ainda, com certeza, com muito mais definição do que fosse com creme. É... Aqui em cima, no topo, tá bem definido, ó. Bem definidinho. Bem mais macio do que no primeiro dia. Nossa, tá muito gostoso, sim. Eu sinto meu cabelo. Gente, vocês tinham que sentir meu cabelo. Ele tá muito gostoso. Mas, é... Como eu falei pra vocês, ó. Aqui tem um pouquinho de caspa falsa e tal. Estão vendo? Tem uns cobertor também, às vezes. Mas... Tipo... Provavelmente um óleo resolveria isso. Mas eu acho que é interessante falar. E talvez seja porque eu passei produto demais, né? A gente ainda vai testar outras vezes esse gel, com certeza. Inclusive, me falaram pra eu diluir com água. Que ele continua, tipo, muito denso ainda. Porque ele é denso pra caralho. Então, eu vou testar. Bem... Até de noite. Gente, bom dia. Eu falhei miseravelmente. Não dormi de touca hoje. A touca não tá aqui. Não dormi de franchesetim também. Porque eu acreditei no meu potencial durante uma semana de só usar touca. E não usei ontem. Porque... Gente, eu fui dormir. E era, tipo, umas três da manhã. E aí, eu já tava deitada. E aí, eu pensei assim... Nossa, que frio que eu tô na minha cabeça. Vou botar o capuz aqui da blusinha. Do moletom aqui, meu, do youtuber. Porque eu sou youtuber. E aí, eu pensei... Putz. Tô sem a touca. Mas aí, tava muito frio. Eu já tava muito quentinha. Aconchegada aqui, ó. Nos meus 600 cobertor. E aí, eu falei... Hum... Vou, não. Mas aí, ainda eu fiquei com remorso. Eu fiquei... Ai, vou, não vou. Vou, não vou. E aí, acabei pegando no sono. Nessa, não vou, não vou. Mas... Vamos lá, ó. Esse tal cabelo. Vocês notam, assim, de cara, quando o cabelo não dormiu com a touca. Porque, assim, por mais que ele esteja... Ele tá ótimo pra mim, sabe? Eu só falo assim, ó. Isso aí. Mas, o que que é? Eu tenho que fazer um assim. Entendeu? Quando tem a touca de sete anos, é só tirar a touca e ir. Aqui, ó. Tipo, deu uma amassada. Atrás deve tá bem amassado. Sabe? Vocês conseguem ver? Ó, o Timerge tá aqui de novo. Falando com a gente. Mas, enfim, aqui, ó, tá bem mais... Com mais frizz. Justamente porque hoje eu não usei touca de cetim, nem franá de cetim. Mas, ainda assim, eu tô aplaudindo o gel. Continua aqui com a caspinha falsa, né? Com os resíduos, ó. Parece um... Um tecido, sabe? Quando tem um pedaço de bolinha de cobertor na roupa e tal. Mas, não é o gel mesmo. E, como eu falei pra vocês já nos outros dias, eu acho que um óleo resolveria. Mas, eu passei só o gel. Então, vamos continuar com o gel, gata. Eu só passaria o óleo se estivesse com muitas dessas coisinhas brancas. Mas, só ficou aqui na lateral e um pouquinho aqui na outra lateral. Então, não sei se é por causa de atrito de deitar. Ou se eu passei demais. Não sei o que eu fiz aqui. Vou ter que assistir meu vídeo da finalização de novo. Inclusive, se você não viu o vídeo dessa finalização que eu tô testando, os day afters e tal. Eu vou deixar o link aqui pra vocês acessarem no card, beleza? Mas, é isso. Tamo no quarto day after. Peraí que eu vou ver o calendário, porque eu já não lembro. Tá, nós estamos no nosso quinto day after. Eu fiz a fitagem na terça-feira. Hoje eu estou gravando, agora é domingo. Não sei quando esse vídeo vai ao ar. Se vai na quinta, se vai no domingo, enfim. O dia que for foi, entendeu? Mas, é isso, ó. Cinco dias que eu fiz fitagem. E que o cabelo tá ok. Assim, pra mim tá tipo... Minha filha, isso aqui dura pelo menos mais uns dois dias. Mas, é isso. Tipo, ó. Se eu pentear aqui, né? Fazer o rolê direito. Fica lindo. Fica lindo. Então, assim, é isso. Meus gatos tão barbarizando. Vocês já beberam água hoje? Tem que beber água. Até o próximo dia. Tchau. Bom dia, meu povo. Eita. Não sei onde eu coloquei a minha outra touca. A menorzinha, né? A roxa que vocês estavam acompanhando. Roxa e lilás. Mas, eu usei essa daqui que é grandona. Eita. Olha, do nada uma caspa polsa aqui na frente. Tá vendo? Gente, eu realmente acho que isso se resolveria com óleo. Mas, eu não passei nada no meu cabelo desde que eu finalizei. Eu acho que também se passar uma água aqui, ó. Sai, sabe? Fazem seis dias que eu finalizei o meu cabelo. E ele tá aqui, ó. Praticamente intacto. Eu acho que a parte da nuca deve tá amassadinha, né? Deve tá com mais frizz mesmo. Porque teve um... A noite passada que eu dormi sem frizzetim. Nem touca de cetim, nem nada. Mas, mesmo assim, eu tô achando o desempenho muito bom. Mas, enfim. Eu já tô querendo lavar o cabelo. Mas, eu não vou lavar. Porque hoje tá frio. O tempo tá, tipo, nublado e tal. E aí, eu vi a previsão do tempo. E essa semana inteira, além de hoje, que é segunda-feira, o dia que eu estou gravando esse vídeo. É, vai fazer sol. Bom, então, vamos ver. Vamos ver se vai me dar vontade de lavar o cabelo amanhã. Confesso pra vocês, quem tem cabelo curto quer lavar o cabelo sempre. Mas, eu vou fazer esse sacrifício por vocês. Então, vamos ver. Se eu vou, tipo, lavar o meu cabelo amanhã. Ou se eu deixo pra lavar lá pra quarta e tal. É que eu digo amanhã. Porque amanhã completam sete dias, né? De day after. Eu acho que sete dias é um bom período já pra ter noção de como que o gel desempenha, né? Não sei vocês, mas eu tô feliz com esses day after. Enfim, até amanhã, pessoal. Ai, gente, voltei. Que é uma coisa que eu não falei em nenhum dos day after, né? Nenhum dos dias que eu abri a câmera aqui. Que eu acho que é importante. Pra além da textura do cabelo, o cheiro, né? Meu cabelo, ele, meu, não tá perfumado igual no primeiro dia. Mas, também, eu ia achar esquisito, né? Mas, ele não tá nem um pouco, nem com aquele cheiro, sei lá, oleoso. Não sei. Ele tá normal. Parece que, tipo, eu não passei nenhum creme. Então, assim, meu cabelo tá pleno. Tá com cheiro de nada. E com essa textura aqui que vocês estão vendo. Sexto day after, beleza? Fazendo seis dias que eu finalizei meu cabelo. E... Eu acho que é isso agora. Eu acho que é isso mesmo. Ó. Olha a figura ilustre. Cheiro muito lindo. Eu te amo. Dá tchau, pessoal. Que a gente vai só aparecer amanhã. Tchau, pessoal. Bom dia, gente. Caramba. A cara do Shimeji. Acabou pra te acordar, né, filho? A gente dormiu na sala. O caos. Ela acabou de acordar real. Ai, sem ânimo. Sem forças, mamãe. Eu não tenho forças. Que bonitinho. Nossa, eu acho que eu nunca tinha ligado a câmera. Ai, caralho. Doou até câmera aqui na minha perna. É, eu acho que eu nunca tinha ligado a câmera assim. Quando eu acabei de acordar. Que sensação doida. Eu realmente acabei de acordar. Acabei, acabei, acabei. Faz tipo um minuto. Olha, eu já levantei. Já tomaram conta do que, né? Entendeu? Ai, o outro. Cadê? Ai, a casa tava bagunça, o outro. O outro já veio também. Eu vi minha voz. Mas o cocada não gosta muito. É, gente. Antes o nome desse gato era tofu. Mas agora é cocada. Cocada e o shimeji. Bem, vamos ao que interessa. Olha só. Aqui é cobertura. Acertei. Peraí, nenê. Já falo com você. Tô trabalhando pra pagar a sua ração. Já dá like nesse vídeo, hein, gente. Que deu trabalho. Ficou uma semana inteira gravando. Uma semana de finalização. Hoje eu vou lavar meu cabelo, gente. Porque o dia tá ensolarado. O dia tá lindo. Entendeu? O clima tá lindo. O dia ensolarado. Eu falei certo? Acho que não, né? Ó, gente. Cabelo é esse aqui. De uma semana. Eu acho, sinceramente, que se eu quisesse ficar mais uns três dias. Ele ficaria tranquilamente. Eu não passei nada no meu cabelo durante esses dias. Então, eu podia ter passado um pouquinho de água. Pra resolver aquele... Aquele... Aquele probleminha da gaspa falsa. Que eu acho que resolveria. Isso aqui é cabelo branco, tá, pessoal? Isso aqui é cabelo branco. Tem cabelo branco por aqui também, ó. E eu já fazia finalizações com gel, né? Tem aqui no canal. No comecinho do ano eu fiz uma finalização com gel. Eu vou deixar o link aqui pra vocês verem. Que eu usei o gel da... De... De... Babosa da Salon Line. E, assim... Aquele gel é muito bom. Eu gosto muito dele. Ele é um dos meus prediletos. Eu acho que agora o Eco Gel é o meu predileto. Mas a questão é que o gel da Salon, ele não dura seis dias. E eu já testei. Tipo, eu já tentei. Ele dura no máximo uns quatro, cinco. Não dura uma semana, nem a pau. E ele começa a... O cabelo começa a ficar com aspecto seco, sabe? Porque, realmente, ficar finalizando sempre o cabelo com gel, às vezes o cabelo pode ficar ressecado, viu? É de bom tom, né? Ou você fazer, tipo, nutrições, né? Que são aquelas máscaras com bastante óleo. Aí você coloca óleo de coco, coloca azeite de oliva, óleo de ríceps, enfim. Pra nutrir o cabelo, né? Pra trazer a oleosidade daquele cabelo. Já que o gel dá aquela ressecada. Então, agora que assim, ó. Depois de uma semana, ele não tá com aspecto ressecado. Ele tá muito gostosinho. Meus gatos estão brigando. Agora tô se amando. E a minha conclusão é que o gel é muito bom, mano. O gel é da hora. Eu acho que pra quem tem preguiça de ficar finalizando sempre o cabelo, é aquela mesma narrativa que eu lancei pra vocês quando eu fiz a finalização desse cabelo. Se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui em cima. Ou eu vou deixar no box de informações, enfim. E sinceramente, eu só vou lavar meu cabelo hoje, gente. Porque eu acho que uma semana já tá bom, né? Pra gente dar o decreto. E tá um sol, gente. E tá um sol que eu vou meter essa cabeça embaixo do chuveiro, assim. Que eu não aguento mais. Gente, eu acho que eu nunca mais, depois que eu cortei o cabelo, eu fiquei tanto tempo sem lavar o cabelo. Porque pra gente que tem cabelo curto, é muito mais fácil, né? É muito mais tranquilo. E a gente vai, lava o cabelo e ele já seca, entendeu? Então, assim, olha, é melhor vocês comentarem muito nesse vídeo. Dá like e compartilha com a galera, tá ligado? Porque, assim, eu fiz um sacrifício durante uma semana de não lavar meu cabelo. Que é muito raro que eu não faça mais isso. E se você quiser assistir outros vídeos, né? Sobre cabelo e tudo mais. Essas piripersas que eu vou fazendo aí na vida. É só você clicar nesse vídeo que acabou de aparecer aqui, tá bom? É isso aí, meu amor. Já vai, já. Opa! Pretaflix, entendeu? Já clica em outro vídeo.